A gente dá continuidade aqui, as nossas reportagens, falando aqui com os craques do jogo da portuguesa e também do time da ABB Max. Fala aqui pro Max aqui, quando você tem dois grandes goleiros, um dia alguém tem que estar no dia bom. Você entrou no segundo tempo, deu conta do recado mais uma vez, levando mais um título na sua carreira, especialmente você que vive num grande momento e essa grande vitória mais. Cara, está virando uma grande vitória. Primeiramente, agradecer sempre a ele, a nosso bom Deus. Foi maravilhoso demais essa vitória aí. Vitor, um grande goleiro, me inspira demais, tem muita experiência, jogou fora. E é que eu, como eu gosto de dizer, eu gosto de... estou muito emocionado. O título desse, essa grandeza foi boa. É que eu não tive base, eu gosto de dizer, eu não tive base, mas eu sou teimoso. E eu brinco, eu gosto de brincar demais, jogando bola. Vim de uma vitória aí, né? Graças a Deus aí com os craques. E outra vitória aí, grandíssima, perdendo de 4x1. Nosso time foi... foi muito, foi muito aguerrido. Nós falamos isso na pré-eleção. Tem que ter vontade. O time entrou com sono, dormindo, mas nós conseguimos reverter. Graças a Deus, nossa vontade. Força mesmo de vontade, muito equilíbrio mental aí pra poder reverter. E graças a Deus aí, tô num momento maravilhoso, né, Carlos Irã? É minha décima primeira final, décima segunda. Seis, sete títulos aí. Cinco, seis vezes o melhor goleiro, graças a Deus. E aí é só agradecer. Um beijo pro meu filho, meu primeiro filho, o Matheus. Pra minha esposa, Valéria, minha mãe, que sempre torce por mim. Grande abraço, viu? Valeu, Carlos Irã. Pela torcida sempre, cara. Valeu, mano. Parabéns, meu filho. Valeu. Valeu, valeu, Marcos aí. E aí, nesse momento, o time da AABB de Floriano vão aqui agradecer esse momento ímpar, né, de um grande título, né? Enquanto eles agradecem aí, eu vou ali onde o menino da portuguesa, que fizeram uma grande competição. Tiveram o primeiro tempo, vencendo por quatro tentos a um, mas depois terminou perdendo o jogo de virada pelo placar. De oito a sete, um jogo grandioso, um jogo difícil, um jogo complicado. Fala aqui com o goleirão, Rodrigo, Rodrigo, às vezes tem coisa que não dá pra explicar, né? Depois de um belíssimo primeiro tempo, quatro a um, vocês mandaram no jogo, entra em campo, de repente, pega uma virada. Difícil, né, Rodrigo? Difícil, né? Futebol tem isso, principalmente no Fute 5, né? A gente perdeu muito aí, pela lesão do Pablo, a ausência do Romero e, principalmente, pela ausência do Pedro. Eu acho que a gente foi prejudicado pela arbitragem no jogo passado. Acho que talvez o maior reforço do time adversário tenha sido a ausência do Pedro atrás, onde a gente mais sofreu. Era o cara que tem consistência, mas não tirando o método do adversário, fizeram um grande jogo. Tantos parabéns, né? Fizeram um excelente segundo tempo. Foram melhor, futebol é detalhe, final é detalhe. Os caras foram cirúrgicos, erraram menos e ganharam campeonato. E quem ganhou com isso foi o torcedor que veio aqui, ver 15 gols numa decisão. Com certeza, né? Um jogo belíssimo, né? Dois grandes times, merecedores por ter chegado na final. Parabeniza a comissão, a organização e, principalmente, o adversário pelo Tico também, né? Aí a gente, do J124, parabeniza você também pelo belíssimo campeonato que você fez. Com 40 anos, está pegando tudo assim ainda. Mas a sua participação foi a mais brilhosa de todas como golheira dessa comissão. A gente agradece, né? E o 40 ainda, mas estou perto. 37. Há? Quase 40. Quase 40, mas estamos de perto. Só a gente está jogando, a competição de alto nível dessa, chegando na final. A gente lamenta muito, né? A gente sabia que o prêmio seria a coroação e o trabalho. Mas, infelizmente, nem tudo na vida acontece como a gente quer. Parabéns, meu irmão. Valeu. Está aí o poderão Rodrigo, com toda a educação. Atendeu a gente aqui. E aí, a gente pode ver o torcedor que agora, depois desse grande jogão de bola, agora vai curtir aquele momento maravilhoso. Muita festa, muita música ao vivo. Aqui, a gente vai só ali encerrar aqui. Na realidade, eu vou ser justo com as duas equipes. Eu falei com o Max, que é o goleiro destaque do campeonato e o goleiro campeão. Nesse momento, eles estão agradecendo. E eu falei com o Rodrigo, ali do outro lado, o goleiro que fez a diferença também na competição. E a gente aqui, essa matéria, matéria especial, que já tem uma que eu fiz ao vivo, direto, em nosso portal J124 Horas. E a gente faz essa aqui para ser lá com chave de ouro nesse grande momento. E vamos ouvir os agradecimentos aqui da ABB pelo título. E aí, vamos ouvir os agradecimentos aqui da ABB pelo título. E aí, vamos ouvir os agradecimentos aqui da ABB pelo título. E aí, vamos ouvir os agradecimentos aqui da ABB pelo título. Os caras são sócios? Os caras são sócios? Todos, todos, todos. Os caras são sócios? Os caras são sócios? Os caras são sócios? Os caras são sócios? Mais um abraço de medo. Agora vamos só ouvir o grito de guerra do time. O título de campeão da Aminemaria. Atenção ao nosso futebol! Para que nosso futebol aconteça! Minha mão tem que pensar! Vamos lutar! Vamos acreditar! Vamos vencer! Vai nós! Atenção ao nosso futebol! Venha a nós, o nosso rei! Venha a prender as vontades! Assim na terra como o chão! O que o nosso rei! 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 Assim como o nosso rei! Não deixeis de criação! Mário Santo, o que o nosso rei! Ave Maria! Chega de graça! Venha a prender os caras! Venha a prender os caras! Venha a prender os caras! Vem a prender os caras! Santa Maria! Mãe de Deus! Correia do nosso rei! Agora vamos só para a morte! É campeão! 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 Fala com a gente nesse momento aí! Um título que parecia fugir na mão, entre os dedos, mas Deus foi maior no segundo tempo! Eles fizeram um grande jogo e terminaram com uma virada espetacular! Mas isso só veio para selar o que a gente fez desde o início! A gente acreditou, a gente botou a vontade e a gente correu atrás! A gente nunca deixou de acreditar que o resultado vinha! Então a gente perdeu no primeiro tempo, a gente começou o jogo um pouco mais lento, mas o time voltou com a garra, a vontade e a gente foi atrás do resultado e graças a Deus a gente conseguiu ser campeão da competição! Parabéns aí! Obrigado! Valeu! Fábio, ele que é diretor de esporte da ABB e também treinador, na realidade responsável pela equipe de participar aqui no campeonato, juntamente com o Júnior Cazega, que é o diretor de esporte! Parabéns à ABB de Floriano! Parabéns também à Portuguesa pela belíssima exibição feita aqui hoje! Oito acerto foi o placar, mas campeão mesmo é a ABB de Floriano! O cara virá para o Júnior C, 24 horas com você!